Eu queria falar, porque sobre o Marcelo, eu sempre tive uma paixão por ele, bem década do Ipiranga, né, e agora, quando a Reitora chegou aqui, colocou que a coisa já está de muda forma, né, e ela deputada Isolda, que fez um brilhante, um brilhante, fala pra nós que era preciso de mais lugares na nossa cidade. Porque a pessoa dinâmica é uma pessoa que, eu sei que a gente está de pé, se quiser assessor, não aderece. Nós precisamos olhar pra essas pessoas dinâmicas e ter uma olhada mais além. com uma cultura tão nova tão brilhante com você, com tanto dinamismo os jornais tão voltados para a raiva e eu quero dizer o seguinte o Ipiranga antes do acel surgir surgiu o Ipiranga se eu não me engano foi 12 de setembro de 1920 12 de setembro de 1920 e no dia foi inaugurado, surgiu não foi inaugurado inaugurado já acabou e em 2000 o senhor vota assume 18 de janeiro de 1936 o senhor vota nós recebemos aqui uma doação das duas quadras do Ipiranga duas quadras que eram abertas nós não tínhamos cadaventa a vizinhança aqui ia reclamar a rua jogava a bola ia bater fora briga fora muita coisa e aí nós fizemos uma retação que foi e foi murada então os carros da universidade ficavam aqui guardados aqui e também tinha o jogo de futebol de salão como disse que tem uma parte que mete outra também aí o Ipiranga da bancarrota e criou um patrimonial que tem uma sobrevida eu inclusive admiria isso patrimonial aí tivemos um período a Luiz e a Luiz fazendo a promoção aqui todos nós aqui somos uma só lançados nisso e a civil esse contato estava para fechar para cair aí foi quando um grupo me inclui eu João Batista Xavier Aécio Cândido Fisquei Nhané Fisquei Nhané Aécio era da universidade ainda mas nós nos juntamos e fomos eu já era da universidade aí a lei do meio funcionava para ele nós fomos para lá que está em década de princípio mas não vamos deixar isso aí cair não já havia um movimento para tomar o patrimônio e eu esqueci de falar que o avô de Joninha Pedro Fernando o pai de Joninha avô do Pedro né foi um dos primeiros sócios do clube piranga ele Mandel Fernando é de Nefro Alvado é Nefro Igrejo um caso uma parede de gente na lente de moçomão foi bem então pronto essa esquadra limitava tinha suas clausas tudo tudo lá bastante eu com grande ideia liberta mas eu e Luiz caralcando eu digo Luiz então esse negócio está unido aí vamos falar para o André fizemos uma pessoa ele diz vou nomear vocês dois para ir lá fotografar tudo e me travar aí vocês acreditam eu quase que saio de lá na lente não sei que chega a tomar carra fina assim aí eu digo tá querendo é tão aí nós fizemos um movimento que conseguimos reviver aí lá vai carinho daí esse pessoal pensando nas semanas de filosofia nós criamos na Universidade o núcleo da SEAB Sociedade de Estudo e Atividade Filosófica a Universidade muito pobre nós não tínhamos nem um canto para usar então alugamos uma casa por trás da Guilherme do Alto São André uma parte bem alta aí os professores e alunos que quisessem aprofundar as ciências eu acho que o Jorninho chegou aí lá SEAB lá pois é e alguns alunos estudiosos e professores nos alunos aprofundaram em texto em metodologia de texto muito importante e a SEAB que é a Sociedade de Estudo e Atividade Filosófica a SEAB passou a ser algo um instrumento muito dinâmico aqui na Universidade foi ele foi esse mundo que organizou as cinco semanas de filosofia de Moçolófica veja bem contribuiu muito para o ensino médio aqui na época o ginásio os professores de indagar químicos e de repente a coisa começou começava a ser então ia primeiro de maio movimentaram crianças movimentos de jovem de adulto era uma coisa muito bonita monstro o senhor de Alconir né doutor José Freire de Oliveira e o padre pega o horário lá do Rio de Janeiro e dizia ele putucar para o livro acabou por lá ou o bispo mágico ou o bispo mágico porque ele ficou empolgado então José Freire fez a mentira muito significativo isso e no final de plena ditadura alimentar você fazer semana de semana de psicologia a segunda foi a mais pesada foi filosofia e educação popular nós conseguíamos aí que eu vou entrar no acerto nós conseguíamos colchões e o acerto de colchão de trego e os colchões eram espalhados em cima nessa semana eu tinha um vizinho que foi o coronel e faleceu recentemente que eu ele ele era comandante do batalhão segundo batalhão quando eu falei com ele ele disse Galen eu vou dizer o segredo porque você é meu vizinho está cheio de agentes de fora tem mais de cinquenta e ele já perguntar mostrar a língua com você descabeça né aérea que me anda batista tudo quando fala plástico do mesmo jeito capaz que me aquela calma dele ele chegando e ia mostrar como é esse daqui é todo jeito é todo jeito muito boa aí vai estar tudo tenso eu acho que eu e o que espiriano estava melhor aérea o que estava tirando perda aí eu sei a semana bombando aí eu parava assim quem era governador de São Paulo era maluco maluco sabe mandando cura para aqui uma bolança para pular e tudo aí eu calava na língua para a chanta eu disse quem está o maluco aí o pessoal disse maluco para que eu disse para financiar a semana para o aí eu só uma parte do Ciro eu estive falando dessa segunda semana né sobre a cultura popular e aconteceu uma coisa um marco importante na cultura popular e aconteceu as apresentações de teatro e tal né diversas mas o primeiro festival de repentistas foi feito nesse momento no Clube A Céu e isso fez com que ela afastasse os festivais de Mão Cerro a casa do cantador fez o projeto no sério né e o senhor da prefeitura devem realizar agora o Vigério I então foi dentro desse projeto da filosofia né dessa importância da cultura popular quer dizer como ela conseguiu pensar o projeto colocar em prática então surgiu esse movimento e hoje Monseró é uma das cidades mais fortes de tempo de cordel e em tempo de eventos mas de contexto de repente isso fez com que isso fez com que tivemos lá em Brasília um seminário onde o objetivo era criar um sindicato nacional do repente do cordel do amor né juntando essas manifestações de cultura popular isso o sindicato nós não fundamos foi no Coentinho um evento bonito lá no Clube da Caixa não conseguimos criar esse sindicato mas conseguimos ter a aprovação do IPHAN quer dizer o repente teve a aprovação do IPHAN como cultura como patrimônio da cultura imaterial do Brasil então tudo tem assim uma sequência pra mim o ponto como eu fiz história igual com muito disso aí eu tava só ouvindo aí tudo partiu dessa segunda semana qual foi o ano eu acho foi acho que foi oitenta e três foi aí foi na década de oitenta com um apoio total pra semana de tudo bem gostaria só acrescentando o que tudo isso que o Carlos colocou eu vou ver se fazer uma pesquisa dos arquivos liberados da ditadura eu encontrei as fichas dos militares faziam da família e o vitório da segunda que eu sou o que já de controlar aí eu segui a história do Maru aí a S foi aquele jeito dele ele disse você tá falando sério eu digo seríssimo seríssimo mas não tá fazendo besteira aí jogando dinheiro fora a cartinha aí joga discar e é bom mesmo aí aprovaram e eu fiz a carta para o Maru procura para o Rosário que tem um memório mas não tem um memório para falar aí procurando o senhor conhece isso aí que doutor mais abençoado mas não tem um memório foi triste conheço conheço a gente foi é aí vai vai para o encontro nosso lá na Bim aí vai disse senhores comunistas me procuram perguntou referências sobre os senhores agora eu quero eu sei vocês não vão elogiar não vocês não esclamam não receba bem olha a semana São Paulo tudo era dinheiro ele salvou eu disse para vocês que ele está eu não salvo viu isso aí eu cheguei